Põe nas águas do mar Vou levar meu amor Vou levar uma flor Eu vou pelas águas do mar Põe nas águas do mar Eu vou a rainha de lá Eu vou de amor me banhar Eu vou pelas águas do mar Eu vou O destino do mar Está no lugar de quem lá Sou verga de bênção ao mergulhar O seu corpo nas águas do mar Quem quiser se encontrar por lá Não esqueça de oferecer Pelas águas do meu cantar A canção de Emanjá pra você Põe nas águas do mar Eu vou Vou levar meu amor, vou levar uma flor Pelas águas do mar Pois nas águas do mar, a rainha é de lá De amor me banhar, pelas águas do mar O destino do mar está no lugar de quem lá Souber pedir bênção ao mergulhar O seu corpo nas águas do mar Quem quiser se encontrar por lá Não esqueça de oferecer Pelas águas do meu cantar A canção de Emanjá pra você O, 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 o O, 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 o